Boa tarde. Significa que realmente o nosso compromisso com a educação é de uma forma completa. Portanto, os nossos educadores físicos, que vêm trabalhando sempre dentro das rotinas, a valorização do esporte foi comprovada. E o nosso instituto, quando participamos a primeira vez, nós não mandamos muitos alunos em algumas modalidades. No segundo ano, nós aumentamos um pouco, ficamos em quarto, já no ano passado ficamos em terceiro. E esse ano, nós resolvemos fazer um incentivo motivados pelo ano olímpico, né? E também pelo nosso lema de 2016, Desafio é o Nosso Nome, onde Joseph Bolt foi imitado em um dos nossos mascotes. E esse desafio do atleta, a cada décimo, milésimo de segundo, para ele é importante. Por menor que seja, é muito significante o crescimento. Então, neste ano, nós estamos comparando o perfil do aluno como o perfil de atleta. Então, a escola investiu bem, numa motivação, em treinos, apesar de ter sido pouco tempo, um mês apenas, mas foram em horários, no contraturno, para que não houvesse um prejuízo dos seus rendimentos cognitivos, do desenvolvimento das disciplinas. Então, nós queremos aqui, deixar esse registro, os parabéns. Nós estamos muito orgulhosos da garra, da gana e da disciplina dos nossos alunos, que em alguns jogos nós ganhamos, apesar do empate dos jogos, pelo critério de disciplina. E eu fiquei altamente orgulhosa de saber que os nossos alunos atletas também são disciplinados em quadra, respeitando o espírito esportivo, levando para dentro da quadra as atitudes diante da vida. Eu quero aqui parabenizar o professor Bruno Melo, que esteve conosco nesse projeto. É um grande educador físico aqui da nossa cidade, que fez um papel importantíssimo. A nossa educadora física, Laiane Pontes, o nosso chefe de educador físico, que comanda também o fundamental 2 e médio nas disciplinas, o nosso professor Jean-Marc Guilherme, que fez também um trabalho extraordinário junto à Secretaria de Esportes. Quero parabenizar. E, claro, o grande líder desses garotos nesse projeto, o professor Gleidson Mendes, que é o professor motivador, é um professor que desperta nos alunos essa gana de levar as coisas a sério, de fazer com que o esporte seja gratificante. Portanto, eu quero parabenizar os nossos profissionais, os nossos alunos, que deram o seu máximo. E olha, Chico Zé, extenuante, teve time que jogou quatro vezes num único dia. Ou seja, teste de resistência também. Então, foi realmente uma competição dinâmica. A gente entende que a proposta da Secretaria de Esportes e Educação não pôde estender, porque para estar tirando aluno de sala é complicado. Então, o colégio teve que fazer um remanejo de provas, de aulas, para não haver um comprometimento. Portanto, parabéns também aos promotores do evento, à administração. Parabéns. Foi um grande evento. Na praça ontem, culminamos com a nossa recepção. Queremos parabenizar também todos os atletas das escolas municipais, estaduais e privadas, que cada um teve seu brilho, seu mérito. Eu acho uma grande congregação a união do esporte. Apesar de que, toda vez que entramos em quadra, é todo mundo torcendo contra o Cairós. Isso mostrou o quanto os nossos alunos também estão preparados emocionalmente. Porque gratuitamente se reúnem para torcer contra o nosso colégio. Em todas as atividades. Inclusive, teve jogos, Chico Zé, que teve escola que liberou todos os alunos. Só não foi a educação infantil para torcer contra nós. E nós não liberamos nossos alunos porque nós temos um compromisso. Então, nós respeitamos muito cada um buscar o seu melhor. E nós buscamos o nosso melhor. E cada um toma as suas atitudes que acha correto. Quero parabenizar a Escola Tacis Aragão, com um brilhante terceiro lugar. Marcou em sua equipe lá. Que deu ontem o ar da graça à equipe da profissional. Com a sua alegria, parabéns ao núcleo gestor e aos atletas. Tem nosso carinho, nosso respeito. Parabéns à grande escola Patronato Souza Carvalho. Que tem realmente uma tradição no esporte. Estão de parabéns. Mas, este ano, o ouro olímpico é do Instituto Cairós. Olha, simplesmente, Chico Zé, 22 medalhas de ouro. Você sabe quantas pratas? 11 pratas, né? E bronze em cor. Bronze, 5 bronzes. Total de 38 medalhas. Resultado expressivo do Instituto Cairós. Expressivo, nós só em ouro tivemos 10 medalhas a mais. Então, é um trabalho que foi feito em equipe. E, principalmente, eu digo, que foi vontade deles. Nós conseguimos despertar o nosso aluno para que ele fizesse o seu melhor. Apesar de não vivermos treinando o handball, de a gente não ter muito espaço para todos os esportes. A gente sabe que a paixão nacional é o futsal. Não é constante nenhuma escola viver treinando atletismo. Isso é uma coisa comum. A gente, infelizmente, nós não temos uma estrutura realmente a nível dos padrões olímpicos. Mas, olha, nós nos destacamos também muito na natação, pela obviedade termos uma piscina na escola e a gente estimular o nosso aluno. E nos jogos onde envolve o raciocínio, é meu orgulho, a gente dominar o xadrez. Porque é um jogo de estratégia, de lógica. E é uma das disciplinas do nosso colégio. Eu quero parabenizar também ao professor atual de xadrez, que é o professor Jamax. Portanto, registramos os nossos parabéns a todos. Agradecemos a oportunidade de também aparecer nos esportes. E de mostrar para o nosso aluno quanto é importante a saúde. Usar o esporte como uma forma de motivar para a vida. de superar problemas, de superar também os constrangimentos, as negativas da vida. Porque a nossa mensagem é que quem entra em quadra é para ganhar. Mas também tem que saber perder. Muito bem. Porque a vida não é só feita de vitórias. Tem os momentos que o placar não está favorável. Mas nunca, jamais desistir. Por isso, o nosso nome é desafio. O nosso nome é desafio. Obrigado.